Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Pronto para mais um vídeo de matemática? Hoje iremos estudar o tempo em pequenas doses, página 14. Quando a gente marca um horário para uma festa ou para ir ao médico, se a gente demora um ou dois minutinhos no máximo, não vai fazer tanta diferença assim. Porém, existem algumas situações em que cada segundo é precioso para o resultado final de um campeão, como, por exemplo, em uma maratona, que é uma corrida coletiva, ou para os nadadores, em uma competição de natação. Para eles, cada segundo é precioso. Com mais calma, pesquisem o tempo da corrida dos três primeiros colocados na maratona dos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. Haha, já está escrito aí na sua postila, na página 14. Elio de Kipschup completou, em 2 horas, 8 minutos e 44 segundos. E Isa Lilesa, da Etiópia, em 2 horas, 9 minutos e 54 segundos. E Glaumer Rump, dos Estados Unidos, em 2 horas, 10 minutos e 5 segundos. O vencedor fez a prova em 2 horas, 8 minutos e 44 segundos. Observem a diferença dos minutos e segundos. Esses segundos foram super importantes. 1 minuto e 10 segundos fizeram a diferença. Lembrando que vocês já sabem que em 1 hora tem 60 minutos, e em 1 minuto, 60 segundos. O cronômetro é um medidor de tempo. Não é como o relógio que mostra as horas e os minutos do dia. É um instrumento de precisão. E costuma ser usado para medir intervalos de tempo bem pequenos. Lembre-se, o tempo não é medido somente em horas, minutos e segundos. Também fazem toda a diferença. Então é isso, galerinha. Os segundos sempre fazendo a diferença em nossa vida. Um beijo grande. Até a próxima. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.